Bom, galera, continuando aqui, vou passar para vocês o conhecimento de como construir uma matriz. A gente respeita três regras. Essas regras serão trabalhadas com o I e com o J. O que seria esse I? O I é o primeiro número que vem depois do A, dada a matriz e a informação que você retirou. E o J é o segundo número. No caso de matrizes onde o I é igual ao J, que é um exemplo aqui, o I é 1 e o J também. Você vai usar para formar seu número 3 vezes o I. Como aqui o I é 1, para formar ele, eu fiz 3 vezes 1, que no caso seria 3 vezes I. Aí aqui, seguindo na linha horizontal, A22, também é igual, o I é igual ao J. No caso, o I é igual a 2 e o J também. Foi o caso, 3 vezes I. Como o I é 2, ficou 3 vezes 2, 6, dada a matriz e a informação recebida. Agora, na outra horizontal, o caso vai ser diferente. Como podemos ver aqui, embaixo, o I é maior do que o J. Quando isso acontece, a gente faz 5 vezes J. Como no caso aqui, o J é 1, eu fiz 5 vezes 1, ficou 5, formando assim mais um termo dessa matriz. E aqui em cima, o caso é o contrário, onde o I é menor do que o J. Quando isso acontece, já fica um pouco mais complicado. Aqui, para você demonstrar, você terá que fazer 2 vezes I, mais 4 vezes J. Como o I é 1, ficaria 2 vezes 1, 2. Mais 4 vezes J, o J nesse caso é 2. 4 vezes 2, 8. Com mais 2, que é o I, ficaria 10. E assim, uma matriz de 2 por 2 estaria completa. Trouxe outro exemplo aqui, que é uma matriz de 3 por 3, onde parece ser complexo, mas não é. Aqui na linha horizontal principal, eu utilizei da primeira regra, porque o I é igual ao J, nos três termos da horizontal. 1, 1, 2, 2 e 3, 3. Esse 1, 1, 1, ele se tornou 3 vezes I, 3 vezes 1 no caso, ficou 3. Aqui, como também é a mesma regra, ficou 3 vezes I, 3 vezes 2, 6. E no último da horizontal, ficou 3 vezes 3, 9. Porque o I aqui é 3, então 3 vezes I, que no caso o I seria 3, 3 vezes 3, 9. Agora, esses triângulos que sobram aqui, um vai ser o contrário do outro. Como assim? Você pode observar que aqui no A21, o I é maior do que o J. Aqui no A31 também, e no A32 também. Quando o I é maior do que o J, a gente só faz o 5 vezes J. É a regra, tem que seguir. Então, no caso, o J aqui no A21 era 1, ficou 5 vezes 1, 5. Aqui embaixo também, permanece 5 vezes 1. Já aqui mudou. Aqui o J era 2. Assim, se transformando em 5 vezes 2, 10. Aqui em cima, como eu disse, é o contrário, onde o I vai ser menor que o J. E o que nós vamos fazer? Lá naquela segunda regra, onde faremos 2I mais 4J. Quando isso acontece, é porque o I é menor que o J. Decore as regras, isso é importante. Como aqui o I é 1, ficaria 2 vezes 1, 2. Mais 4 vezes o J, ficaria 4 vezes 2, 8. Mais 2, 10. Foi substituído aqui, formando a matriz. Seguindo aqui, teremos mais um exemplo em que o I é menor do que o J. Usando a segunda regra novamente, 2 vezes o I, que vale 1, 2. Mais 4 vezes o J, que é 3, 12. Mais o 2 do I, ficará 14. E por fim, para finalizar, o A, 2, 3. 2 vezes o I, que é 2, 4. Mais 4 vezes o 3, que é o J, ficará 12. 12 mais 4, 16. Assim, fazendo a substituição e a construção de uma matriz, através de informações recebidas, ou de um exercício, ou de algo que você esteja fazendo. Muito obrigado. Obrigado.